Passamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Estudo realizado pelo Observatório Social da Covid-19 da Universidade Federal de Minas Gerais apontou que 36% dos motoristas de aplicativos se afastaram do trabalho por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a pesquisa, que considerou informações do mês de abril deste ano, entre os motoristas que continuaram as suas funções, a média de horas trabalhadas semanalmente caiu de 45 horas para aproximadamente 20 horas. Os autores do estudo utilizaram informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19, feita pelo IBGE. Marden Campos, coordenador do Observatório, afirma que a pandemia evidenciou a precariedade de trabalho dos motoristas de aplicativo. E óbvio que as condições deles são mais precárias porque eles estão mais expostos a ficarem doentes, fora o fato de que eles têm que arcar com todos os custos do trabalho, o carro, todas as despesas, e ainda separar um dinheiro para eventuais paradas. Os pesquisadores também constataram que a renda dos motoristas caiu por conta do alastramento do novo coronavírus. Em abril, o salário médio desses trabalhadores correspondia a 79,8% da renda média de trabalho em todo o país. Já entre 2015 e 2020, o rendimento médio desses trabalhadores recuou 12%. Além dos efeitos da pandemia, Marden Campos alega que essa diminuição também se dá por conta do aumento da concorrência entre os aplicativos, que faz com que o preço das viagens sejam reduzidos com o objetivo de atrair mais passageiros. Tive sim prejuízo durante a pandemia. Com a baixa demanda de corridas, os ganhos que a gente tinha programado, eles diminuíram cerca de 70%. Duarte, que também é secretário-geral do Sindicato dos Condutores de Veículos que Utilizam o Aplicativo de Minas Gerais, afirma que a entidade precisou recorrer à justiça para que as plataformas começassem a fornecer itens de segurança. Em nota, a Uber afirma que desde o começo da pandemia tem oferecido itens de segurança aos motoristas e entregadores, como álcool em gel e máscaras, e que os trabalhadores que são infectados pelo novo coronavírus recebem uma assistência financeira por até 14 dias. A 99 também diz que tem oferecido materiais de segurança aos condutores, e que a pesquisa feita pela UFMG contém informações imprecisas sobre a realidade dos motoristas. Ambas as empresas alegam que adotam outras medidas para conter o avanço da doença entre os seus parceiros, como a adoção de regras de higiene durante as viagens. Reportagem, Paulo Oliveira. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria apontou que a população brasileira é bastante ligada a questões ambientais, mas também aposta no desenvolvimento econômico. Embora 98% dos brasileiros se digam preocupados com o meio ambiente, 95% da população concorda que é possível alinhar progresso econômico à conservação da Amazônia. Os resultados do estudo, encomendado ao Instituto FSB de Pesquisa, mostraram que a maior parte da população tem consciência sobre a relevância da região e acredita na união do desenvolvimento à conservação de riquezas naturais ali contidas. Oito em cada dez brasileiros acreditam que o país é capaz de explorar a floresta de forma inteligente, preservando seus recursos naturais. E 93% afirmam que preservar a Amazônia é fundamental para a economia brasileira. O presidente da CNI, Robson Braga Andrade, destacou o potencial da região. A Amazônia reúne todas as condições para transformar o Brasil em uma referência global no uso eficiente de recursos naturais e também da agenda de mudanças climáticas. Isso, entretanto, só será possível se as estratégias para a região tiverem como prioridades o uso sustentável da rica biodiversidade da Amazônia. A pesquisa foi realizada no âmbito dos preparativos para o Fórum Mundial Amazônia Mais 21, que acontece entre os dias 4 e 6 de novembro, e vai reunir dezenas de especialistas, empresários e gestores públicos para debater caminhos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para o coordenador do Fórum e presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima, Marcelo Tomé, a preservação e conservação da Amazônia será possível quanto mais se avançar com a agenda de desenvolvimento econômico. Segundo ele, os empreendimentos com capacidade tecnológica e financeira para mitigar os efeitos e impactos da implantação e da operação são fundamentais para garantir a conservação do bioma. Do contrário, as pessoas se organizam buscando formas alternativas de compor sua renda e por isso, grande parte das atividades ilegais que ocorrem é pela falta de oportunidade, de bons empregos e de empreendimentos que possam absorver a mão de obra da Amazônia. A pesquisa quis saber também sobre os possíveis impactos socioeconômicos para a região a partir do fortalecimento das atividades econômicas e produzidas nos estados da Amazônia Legal. Os resultados mostraram uma percepção positiva em relação ao desenvolvimento sustentável. Para a grande maioria dos ouvidos, uma maior atividade produtiva na região resultará em benefícios como a redução do desemprego, maior preservação ambiental, mais qualidade de vida e redução das atividades ilegais. Ao todo, foram entrevistadas por telefone 2 mil pessoas com idade a partir de 18 anos, nas 27 unidades da Federação. A pesquisa foi realizada em duas amostras de mil entrevistas, cada uma representativa das populações dos estados abrangidos pela Amazônia Legal e das demais 18 unidades da Federação. Reportagem, Rafaela Gonçalves. A economia nacional deve encolher 4,2% em 2020 e o PIB industrial deve cair 4,1% nesse ano, impulsionado também pela pandemia do novo coronavírus. A previsão da Confederação Nacional da Indústria está presente no relatório Informe Conjuntural do Terceiro Trimestre, divulgado no final de outubro. Apesar do cenário não muito otimista da CNI, o relatório prevê para o terceiro trimestre um crescimento de 9% do PIB comparado aos três meses anteriores, devido à fonte de recuperação da economia entre julho e setembro. O PIB industrial nesse trimestre também deve subir cerca de 10%. No entanto, segundo o documento, essa elevação não será capaz de reverter a projeção geral de queda na quantidade de bens e serviços produzidos no Brasil. O presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo, levanta um fator que pode ter contribuído para essa projeção de queda nacional. A pandemia, de fato, ela causou um dano enorme na economia, mas, por outro lado, essa política de incentivos concedida pela ajuda emergencial ajudou um pouco o consumo. E com a redução dessas medidas, a gente espera que não vai ser uma velocidade muito grande a melhora ou o crescimento da economia. Então, o impacto que vai haver nos próximos meses vai ser exatamente em função da redução desses incentivos que o governo criou. Um dos motivos relatados por economistas para justificar essa retração pode estar na redução do valor do auxílio emergencial, que passa a ser agora de R$ 300. Para o economista do IBMEC, William Bagdassarian, o governo acertou em disponibilizar a ajuda emergencial, mas se endividou, causando desaceleração na economia e o empobrecimento gradual da população. Se você ganha, sei lá, R$ 5, R$ 6, R$ 10 mil, se o arroz passar de R$ 20 mil para R$ 40 mil, você vai reclamar, mas você vai continuar consumindo arroz. Agora, o cara que ganha R$ 1 mil por mês e o arroz passa de R$ 20 mil para R$ 40 mil, ele teve uma perda de poder aquisitivo de 2% da sua renda. Quando você junta isso com feijão, quando você junta isso com tomate, quando você junta isso com outras coisas, as famílias estão muito empobrecidas. Você nota o empobrecimento que está acontecendo. Na opinião de William Bagdassarian, uma das formas de retomar esse crescimento nacional, inclusive da indústria, é investir em reformas. A gente precisa, sim, das reformas econômicas que o governo está propondo, mas precisa também de reformas de produtividade, para que a gente possa voltar a ser competitivo e competir com países como China, Coreia e outros países. O documento da CNI mostra também que a taxa de desemprego em 2019 ficou em 11,9%. Para este ano, a previsão é de 13,5%. Reportagem Jalila Árabe. Nos próximos dias, até o segundo turno das eleições municipais de 2020, os usuários do Facebook no Brasil vão encontrar em suas contas na rede social a imagem de um megafone com a mensagem Prepare-se para votar. O convite direciona o cidadão para o site da Justiça Eleitoral, onde poderá encontrar mais informações sobre a votação em seu estado e cidade. O convite também leva os usuários para o canal para terem mais informações sobre as medidas sanitárias adotadas pela Justiça Eleitoral para garantir a segurança dos eleitores no cenário da pandemia causada pela Covid-19. A função do megafone faz parte da parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Facebook Brasil para combater a desinformação e incentivar a circulação de informações oficiais sobre o processo eleitoral. As plataformas oferecem produtos e serviços sem custo aos cofres públicos. Além disso, o acesso ao link indicado pelo Facebook é livre de cobrança de pacote de dados, ou seja, zero rating, conforme acordo firmado pelo TSE com o setor de telecomunicações. O governo federal anunciou o investimento de mais de R$ 1,5 bilhão para o fortalecimento de ações de combate ao novo coronavírus. Os recursos vão servir para financiar o projeto Vigiar SUS, que consiste em uma série de ações por parte do Ministério da Saúde. Segundo a pasta, a iniciativa vai ampliar e fortalecer ações locais para uma resposta mais rápida sobre o comportamento do vírus nos estados e municípios, como a detecção precoce, alerta a mudanças no cenário epidemiológico local, prevenção e controle da disseminação do vírus, notificação imediata, entre outras ações. Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, afirma que o projeto vai beneficiar o sistema público de saúde como um todo e que as ações da iniciativa não se restringem ao combate ao novo coronavírus. É um investimento muito significativo para fortalecermos, ampliarmos e garantirmos uma capacidade de vigilância, de atenção e resposta às emergências de saúde pública brasileira. O dinheiro já começou a ser transferido aos estados e municípios para o aprimoramento da rede de vigilância epidemiológica, que é responsável por ações como detecção e monitoramento do coronavírus, testagens, vacinação, pesquisas, confirmação da causa de morte, entre outras. A maior parte dos recursos, R$ 285 milhões, será utilizada para ampliar a capacidade de testagem dos laboratórios centrais de saúde pública e de toda a rede de vigilância laboratorial, o que, segundo o Ministério da Saúde, vai fortalecer os serviços de detecção e investigação de surtos, estudos de prevalência do vírus e também o seu monitoramento. Também serão investidos R$ 204 milhões para a realização de uma pesquisa para estimar a prevalência da covid-19 em cerca de 3.400 cidades. Aproximadamente 600 mil pessoas devem participar do estudo. Segundo o governo, a pesquisa vai fornecer dados sobre a disseminação do vírus no país, o que vai possibilitar que se conheça a dinâmica da doença no Brasil e, dessa forma, planejar melhor a implementação de medidas de prevenção, contenção e controle da enfermidade. Medeiros explicou que o projeto vai possibilitar uma maior integração entre o governo federal com estados e municípios. Além disso, segundo ele, o dinheiro também vai proporcionar a abertura de novos centros de informações estratégicas em vigilância em saúde, o CIEVES, e a ampliação do EPSUS, Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços da Saúde Pública. É um investimento muito significativo para fortalecermos, ampliarmos e garantirmos uma capacidade de vigilância, de atenção e resposta às emergências de saúde pública brasileira. O Programa Nacional de Imunização contará com um reforço de pouco mais de R$ 85 milhões, que servirá para ampliar e fortalecer os serviços de imunização. Entre outras ações, o Ministério da Saúde diz que esses recursos serão utilizados para garantir a qualidade e segurança das vacinas e também para melhoria das salas de vacinação. Reportagem Paulo Oliveira Você acompanhou, reportagem especial Digital, a sua rádio